Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí pra você, espero que você esteja bem. Vamos aos recados primeiro, primeira coisa, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, daquela moral, curte o vídeo, por favor, que isso me ajuda bastante aí, fechado? Bom, hoje eu vou trazer uma estratégia baseada no Over 1.5, que tem como conceito simples esse daqui, ó. A gente vai pegar, nesse exemplo que eu vou fazer, a gente vai pegar duas odds, que vão dar 1.30, aí você vai colocar 5 reais, vai virar 6,50, e aí no dia seguinte, ou na entrada seguinte, você vai pegar 6,50, vai virar 8,45, por aí vai, e ao final de 30 dias você tem mais de 10 mil reais. Só que a novidade desse vídeo, pros outros que eu já postei falando sobre isso, é a casa. Dessa vez nós não vamos usar a Bet365, nós vamos usar a Betano, que no futebol virtual da Betano tá muito mais fácil de pegar essa odd. E aqui eu vou aproveitar pra fazer um parênteses, se você ainda não tem cadastro na Betano, aqui nos comentários, na descrição do vídeo, vai ter um link pra você se cadastrar, e você vai ganhar um bônus com esse cadastro, tá? Só que tem um porém, e isso são só pros 30 primeiros, tá? A Betano só tá liberando isso pros 30 primeiros. Então, se você estiver vendo esse vídeo agora, tenta clicar e se cadastrar, aproveitar, se não der, é porque já bateu os 30, beleza? Então não perca tempo, pausa o vídeo, se cadastra e volta. Continuando. Futebol virtual da Betano é aqui, na aba à esquerda, eu tô fazendo no computador, mas o layout é o mesmo no celular. Você vai clicar em virtuais. Se ele me ajudar, beleza. A Betano, você vai observar que ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ligas. Sete, essa aqui não conta. Ela tem sete ligas. Na Bet365, a gente tá acostumado com quatro, aqui a Betano tem sete. Só que dessas sete, só tem três que valem pra gente. Que é a Copa, anota isso que isso é importante. A Copa, a Liga das Américas e a Premiere, que são copas que são jogos que tem formatos diferentes. Vamos assistir aqui, ó. Esse aqui é legal porque acabou de bater só um a zero. Tá vendo? Esse jogo aqui acabou, só um a zero. Aqui eles não têm o histórico dos resultados, então aqui a nossa análise tem que ser feita manualmente. Então como que a gente vai fazer pra pegar esse green, pegar dois greens por dia? O over um e meio deles, se vocês observarem aqui, ó, bate bastante. E é a mod pequena, é só de até que tá alta. Ela normalmente é a mod menor, é a mod de 1.15, 1.20, por aí vai. Por isso que bate muito e por isso que a gente vai trabalhar nela. A gente vai esperar dois jogos seguidos, sem o over um e meio, e entrar no terceiro jogo, que a chance do nosso green é muito, muito alta. A gente viu que o jogo anterior não bateu, foi só um gol. Vamos ver se esse jogo aqui bate também, né? Se esse jogo também fica nessa linha under. Se isso acontecer, a gente entra nesse. Eu entro nesse com uns 5 reais pra vocês verem como bate. Eu, particularmente, acho que vai bater o over um e meio, porque bate muito, muito. Ter que esperar dois jogos é difícil, mas compensa. É um trabalho que você vai ter que pode te gerar 10 mil por mês. Você acha que compensa ou não? Quem tem que saber disso é você. Pra mim, compensa esperar. Então, vamos lá, vamos assistir o jogo. Vocês vão ver que o formato do jogo é bem diferente, demora um pouco pra iniciar. É bem diferente do que a gente tá acostumado, mas no fim, o que importa pra gente não é a funcionalidade, é o dinheiro no bolso. Então, compensa. Vamos esperar pra ver. Ó, se vocês olharem aqui do lado, tem um cronômetro. O jogo já começou. Ó, já saiu um gol. Então, provavelmente, esse jogo vai bater o over um e meio. E aí, a gente teria que esperar o próximo. Vamos acompanhar. Ah, uma coisa legal. Legal, entre aspas. É uma coisa diferente. Ó, já bateu. Já saíram dois gols. Uma coisa diferente aqui desse futebol virtual, dessas três ligas que eu falei, é que pênalti é um sinônimo ruim. Os caras erram muito pênalti. Muito. Então, se você estiver precisando de um gol e sair um pênalti, fica preocupado, que é diferente da Bet365. Bom, o conceito é esse. Não deu pra pegar. Como vocês viram, bate muito rápido. Já bateu no intervalo. Mas espera ou na Copa, ou na Liga das Américas, ou na Premier. Dois jogos com under um e meio. E aí você entra, que a chance de pegar alguém é altíssima. E dois gols por dia, você vai chegar nos 10 mil. Fechado? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu!